Oi, se até hoje você não aprendeu a se maquiar, tem dificuldade, não sabe mais o que fazer, tá doida, não sabe fazer aquele delineado, não sabe fazer a base durar, se você tem essas dificuldades, igual a maioria tem, muitas mulheres tem essa dificuldade de não saber como passar o delineado, como colar os cílios postiços, eu vou deixar o link na descrição, aonde você vai acessar o link e vai me conhecer melhor e eu vou te ensinar. Dessa vez você vai aprender a fazer a maquiagem dos sonhos.